deixa eu te mostrar os vestidos top de linha infantil são várias as idades muito top viu muito lindo observe os modelos rendado e bordado especial você manda uma mensagem aí no zap pra mim na descrição do vídeo que eu mando pra você as fotografias desses lindos vestidos de festa infantil vários tamanhos você estará fazendo ótimo negócio revendendo nossos vestidos top de linha eu envio para qualquer cidade do país você está comprando e vai negociar mercadoria de qualidade não perca essa oportunidade seja revendedor dos vestidos de festas top top muito top fica aqui aguardando a definição do seu convite de amizade certo olha essa coleção de um a dois anos também lindíssimo você não vai encontrar na sua cidade nenhum vestido desse você está adquirindo mercadoria de qualidade direto do centro de fortaleza para sua casa eu envio pelos correios inicie compre 10 peças já dá pra você iniciar a sua revenda certo em dez dias a mercadoria chega na sua casa fica aqui aguardando a definição do seu caminho certo e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí